Para o que você está fazendo agora, que eu vou trazer um caso para você inacreditável. Um funcionário de um hospital foi preso suspeito de cometer abuso contra crianças, crianças que estavam internadas nesse hospital. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com as conselheiras que acompanham o caso, Érica Reis e Silvia Kelly. Como que acontecia de acordo com as informações que chegaram para a gente? Esse homem buscava informações de famílias que tinham uma situação de maior vulnerabilidade. E aí sabia, por exemplo, que os responsáveis por essa criança precisavam de sair para trabalhar, para resolver algumas coisas, não tinham com quem deixar a criança. Ele falava, não, eu posso deixar que eu cuido. As famílias confiavam, funcionaram de hospital. E aí de repente veio essa informação de que ele estaria cometendo abuso contra as crianças. Érica, Silvia, bom dia. Obrigada por atender essa nossa ligação. Sei que vocês pararam o que estão fazendo para falar conosco. Porque a gente ficou muito assustado com esse caso. Porque a gente parte do princípio que quem está ali dentro do hospital está ali para cuidar das pessoas e não para levar crianças a uma situação como essa. Sim. A gente fica bem assustado com tudo isso. E o Conselho Tutelar foi acionado pela assistência social do ECAAD, que supostamente tinha uma criança que tinha sido abusada. Criança de quatro anos. Quando o colegiado chegou até o hospital, encontramos uma mãe que alegava que a criança não estava com aquelas fissuras nas partes íntimas. E o que mais chamou a atenção do Conselho Tutelar foi que ela nos mostrou umas conversas de WhatsApp e falou de umas ligações de um suposto funcionário. E ele sabia de todos os dados, sabia das crianças que ela tinha deixado na casa e estava oferecendo para poder ajudar. Como ela era separada do marido, os pais são separados, ele também fez essa abordagem para o genitor. E aí, ao ser questionado como que ele tinha o telefone dela, ele falou que tinha sido o Conselho Tutelar. Mas, na verdade, o Conselho Tutelar não faz isso. E aí, nós, imediatamente, o colegiado encaminhou para a Delegacia de Proteção à Criança para que abrisse uma linha de investigação e pudesse ser investigado. Agora, o que nos deixa curioso é uma pessoa que tem um histórico já de abuso, já de importunação sexual, como que essa pessoa consegue passar num processo seletivo para trabalhar em hospital para lidar com famílias e crianças em situação de vulnerabilidade. Desculpa te interromper, mas peraí, vamos lá, então. Então, o negócio é muito pior do que a gente imaginava. Esse funcionário trabalha como o quê? Qual é o cargo dele no hospital? Vocês sabem dizer? Ele trabalha com segurança do trabalho. Trabalha em uma empresa que tem acesso... Segurança do trabalho. Do trabalho. E ele tem acesso a todas as partes do hospital. Então, a pessoa que deveria cuidar da segurança do trabalho, na verdade, está levando insegurança para dentro dos pacientes que estão ali no hospital. Que idade que essa criança tem, essa primeira da denúncia? Ela tinha, né? Porque ela faleceu, tinha 4 anos. Pelo amor de Deus. Mas a causa da morte tem alguma relação com esse possível abuso? É o que nós queremos saber. Gente, pelo amor de Deus, vocês imaginam isso? Agora, me diz uma coisa. Esse homem já tem uma passagem policial, então. Já tinha um histórico, já tinha ficha suja e estava ali. Ele é funcionário ou ele é prestador de serviço? Então, prestador de serviço, né? Segurança do trabalho é prestador de serviço. Mas não deixa de ter acesso a todas as partes do hospital. Exatamente. Como que está a família diante disso tudo? O que o hospital alegou para vocês até agora? Aliás, eu quero pausar aqui só um minuto a sua resposta para abrir o espaço para o hospital, tá? Porque a gente quer entrevistar, falar sobre o caso. Uma criança de 4 anos que estava internada no ECAD, que teria sofrido esse abuso ali dentro por parte de um prestador de serviço. Ah, ele não faz parte do grupo, do quadro de funcionários do hospital. Mas ele estava ali dentro. Ele estava ali dentro. E ele tem uma ficha criminosa, né? Então, ele já tinha passagem, ele já tinha um histórico. E aí, essa criança faleceu. A causa seria o que aconteceu? Porque a criança está ali para ser cuidada, para ser tratada. Qualquer que seja o motivo que tenha levado essa criança para lá, ela tinha que sair melhor. Ou, às vezes, não consegue, tudo bem, a gente entende, é um estado grave, uma situação complicada. Mas daí, a você saber que a criança foi abusada, essa criança estava consciente ou não? Ela estava, por exemplo, entubada, enfim, sedada? Como é que era? A gente acredita que ela estava entubada, porque ela entrou com o histórico de um problema intestinal. E a gente não sabe se foi por conta desse suposto abuso. Mas o que a gente sabe é que ele tinha informações privilegiadas. O hospital alegou para a gente que essa pessoa nunca entrou lá dentro. Mas como que ela tinha informações privilegiadas? Então, assim, é algo que a gente pediu para que investigasse, não é algo que aconteceu agora. Foi em maio, o Conselho Tutelar da região de Campinas manteve em sigilo, até mesmo a pedido da delegacia para não atrapalhar as investigações. Agora, nós queremos resposta. Claro, nós também. Porque tem uma criança falecida que hoje ela não está viva para poder falar o que aconteceu. Nós queremos resposta. Não queremos incriminar ninguém, mas nós queremos resposta. Tem outras denúncias ou só essa até agora? Tem outras denúncias, mas que estão sendo investigadas. Então, a gente não pode falar. Tá bom. Mas, assim, o que nós queremos, eu quero até aproveitar a oportunidade de vocês, é para gerar na sociedade essa responsabilidade de todos. Nós temos que ver. Gente, não existe funcionários, padres, pastores, abusadores. Que existem, são abusadores, que se intitulam dessas funções para ter acesso a famílias em situação de vulnerabilidade, para ter acesso a isso. Eu agradeço vocês. Eu compreendo a revolta de vocês e compartilho dessa revolta, tá? Nós vamos atrás disso. A nossa produção já está entrando em contato, buscando uma resposta e o espaço está aberto, tá? Aqui para assessoria, para que tudo seja esclarecido. Agora, vale ressaltar o seguinte, gente, o ECAD é um hospital referência. Nós já trouxemos vários casos aqui do sucesso de tratamento, das famílias que são muito bem acolhidas ali. Se esse caso aconteceu e se tem mais denúncia, tudo isso tem que ser investigado. A gente vai acompanhar tudo isso aqui ao longo do jornalismo da Record. Agradeço a participação de vocês, tá? E numa próxima oportunidade, a gente traz mais detalhes, o que vocês conseguirem esclarecer. Por favor, só deixa a gente colocar um canal de denúncia. Pode colocar, pode colocar por gentileza. Porque pode ser que a gente tenha mais informações. A conselheira Silva vai para falar o canal de denúncia. Então, esse canal de denúncia, ele é o Disque 100, né? Ele é uma denúncia anônima, a pessoa não precisa se identificar. E ao menor sinal de suspeita, denuncie. Não se cale. Obrigada, Silva. Obrigada a vocês pela participação. Se tiver mais alguém que saiba de alguma situação que aconteceu parecida com essa, entre em contato, então, no Disque 100 e tudo isso vai ser investigado. E a gente está em cima, tá?